Muito bem, eu sou o Lucas. E eu sou a Bruna Gomes. Eu sou o Felipe Neto. Eu sou o Lucas Neto. Ninguém quis ser o Bruno. Eu quero ser o Bruno. Hoje é dia do desafio do gargarejo. Nesses papeizinhos aqui tem músicas. Cada um, na sua vez, vai pegar uma música. E vai ter que cantar enquanto tá gargarejando. Tem que cantar no gargarejo, na base do gargarejo. E os outros... Tenta adivinhar. Os outros tentam adivinhar que música ele tá cantando. Se alguém acertar, ganha um ponto. E quem acertou, ganha dois pontos. No final, o grande campeão vai ter que beber todo o suco que sobrar. O campeão, é... A lógica não tá fazendo muito sentido. É porque a suca é gostosa. Você vai beber a babas de todo mundo, quem ganhar. Eu não me importo com babas, porque eu sou uma pessoa que não tem medo de germes. Não esquece de se inscrever. E ativar o sininho aqui embaixo, que é muito importante você ativar o sininho, tá? Estão chegando a 10 milhões de inscritos. E vai ser muito legal ter 10 milhões de inscritos aqui no canal, galera. Então é isso. Vamos começar. Vocês entenderam as regras, né? Sim. Um minuto pra adivinhar a música. Se eu fizer alguém acertar, eu ganho um ponto? Ganho um ponto. E quem acertou, ganha dois. Tá bom. Só que eu vou começar porque eu vi o vídeo e você não. Eu sei como é que tem que fazer e você não sabe. Então eu começo. É, porque eu não sei gargarejar, né? Você não sabe nada. É muito fácil gargarejar, olha aqui. Isso é cacarejar. Vou começar. É uma música fácil? Não posso dar dica, né? É uma música em português? Vambora. Ouvido é piranga, as margens plácidas. A curtidinha. É piranita. É do que eu vivi, é terrorista. É especialista. Olha o que ela faz pra mim, é do que na mozinha. Me dá toalha. Eu me babei todo. Como é que ficaram os pontos? Dois pontos pra mim, dois pontos pro Lucas e um do Felipe. Vai. Um sapo. Mina, seus cabelos da hora. Não, não, não. Não, não, não. Ele esqueceu que era Mina. Ele não cantou Mina. Ele só falou ele. Não, não, não. Olha no replay. Olha no replay e vê se ele cantou Mina. Mina. Eu quero o placar. Placar na tela, por favor. Por enquanto, o Lucas domina. Vai, vai, vai. Noite. Noite feliz. Eu acho que ele compôs uma música agora. Ele inventou agora. Ele tá cuspindo tudo. Vai. Tem mais 30 segundos. Vai. Maria, eu tô, 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 Maria. Agora, Bruno, canta a música agora. Ele gosta de ir na câmera pra mostrar que tá... Quem é isso, gente? Tu não sabe engolir suco não, diabo? Canta. Eu não tô entendendo nada. Parece até que a Epi que esconde. Ela em plena madrugada. Desliga o celular e some. Eu nunca vi essa música na minha vida. Moleque, olha a música que ele cantou. Agora bota o replay dele fazendo gargarejo. Todo mundo fez zero pontos, agora é a vez da Bruna. Ah, isso aí é injusto. Eu fiz certinho. Vai. Canta pra gente. Gostoso. As pessoas não sabem cacarejar. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu fui o único que consegui fazer sem me molhar. Não valeu ainda, produção. Zero esse time. Vai. Aí tem que botar bem... Ela engolhe tudo. Para de engolir o suco. Ela tá com sede. A Bruna já me deu três copos. Eu tenho medo de ir ficar morrer afogada. Amor. Vai acabar a taça dela. Vai. Ela não podia estar participando nessa brincadeira, filho. Ela não consegue. Eu tenho medo de morrer. Você não vai ficar morrer. Vai. Vai. Sempre que eu tô no refrão, tá bom? Tá. Bila, bilu. Bila. Bila, bilu. Bila, bilu. Não é, não? Eu pego a barriga enxada. Acabou. Acabou. Acabou, acabou. Foi suco no meu nariz. Como é, galera? Te dei, eu só te dei. Ah, bagulho. O máximo que a gente ouviu foi... Ah. Vambora. Presta atenção, hein? Dizer que não te quero. Quero as aparências. E nessa loucura de dizer que não te quero. Conhecendo as aparências. Dispaçando as evidências. Colocando a tela que agora embolou tudo, hein? Vambora. Aqui é boa. A Bruna tá aqui, tá, mano. Que isso? Que isso? Que isso? Tá tudo empatado, gente. Olha isso. Placar na tela. 4, 4, 4, 2. 1, 2. Vai. Vai. Bota na tela o placar. 6 pra Bruna, 6 pro Felipe, 6 pro Lucas e 3 pro Bruno. E você partiu meu coração. Você partiu meu coração. A minha que era do safadão. Placar na tela, hein? Bruna, 7 pro Lucas, 6 pro Lucas. 6 pro Lucas. 4, 5. Porque na última vez... Você chegou perto, cara. Você deu bem. Ahn... 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 Eu sabia que não ia ser jeito. Eu não queria que ele acertasse, queria que o Bruno acertasse. Os seus problemas. Você... Ahn... Eu amo o Silvio. Mas ele morreu. Tá de bubado. Tá aí na tela o placar pra vocês. Minha vez, hein? É a última rodada, mano. Tá acabando. Caralho, eu tô me sentindo um cantor profissional. Agora empolou tudo de vez. Agora o Bruno tem 7, a Bruna tem 7, eu tenho 7 e o Lucas tem 9. Eu sei qual é. Boladão, boladão. Boladão, boladão. Não, não é isso. É. Boladão, boladão. É da Isa, pô. Acertou. É pesadão, desculpa. É pesadão. É pesadão. Era a única coisa que você quis saber. Lucas, o ponto foi meu, a justiça será feita, e Deus tá olhando? Bota na tela. Patei com o Lucas, 9987, é isso? Vamos fugir desse lugar, bebê Vamos fugir Desse lugar Deu uma leve roubadinha no pesadão, mas ganhou, beleza O outro vídeo que a gente gravou eu perdi E nesse A justiça foi feita, muito obrigado Agora quem ganhou faz o que mesmo? Toma todos o sucos Bora, bebe Bebe tudo, isso, isso Ainda não catei um litro e meio de suco aqui, irmão 10 milhões de inscritos Tá chegando, irmãos netos Tchau, gente Assiste os outros vídeos que estão aparecendo aí na tela E se inscreve no canal e deixa seu like Cadê o meu parabéns? Quê? Parabéns Por quê? Porque no outro vídeo você me fez falar, cadê? Mas o parabéns vai ficar, cadê, vai Parabéns O gato comeu Vou ficar aqui até você falar Boligaraná Muitos dores pra você É o seu ânimo É só uma palavra Eu não sei Não? Não, não sei Você não tá fazendo o jogo Fale Inuncia a palavra Parabéns Parabéns Bateu na quina ou no topo? O galote já tá aqui já Já passou Já, já Tá fazendo Feito estoque A gente tava brincando de matemática Eu não sei